Hora de pegar a estrada. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Não tem nada. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Continue à direita e depois vire à esquerda. Aqui termina o percurso. Ok, vamos lá. Continue à direita. Continue à direita e depois vire 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 à direita. Continue à direita. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 a saída à direita. Pegue a saída à direita. Sous-titrage FR ? ... Siga em frente. ... 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